Eu vou beber uma cachaça Meu amigo me falou que você vai ficar tonto Se fosse pra não ficar, bebia água H2O Tô toronto, eu tô tonto, tô tontinho, tô toronto O balde já entornou, eu tô querendo outro codó Agora tá melhorando com cerveja e cachaça Vou beber uma cerveja geladinha pra escolher Uma cerveja geladinha, geladinha vou beber Vou beber uma cachaça e uma cerveja geladinha Meu amigo me falou que você vai ficar tonto Se fosse pra não ficar, bebia água H2O Tô toronto, eu tô tonto, tô tontinho, tô toronto O balde já entornou, eu tô querendo outro codó Agora tá melhorando com cerveja e cachaça Eu vou beber uma cachaça, vou beber uma cachaça Vou beber outra cachaça, outra cachaça vou beber Vou beber pra ficar tonto, uma cachaça vou beber Vou beber uma cerveja geladinha pra escolher Uma cerveja geladinha, geladinha vou beber Vou beber uma cachaça e uma cerveja geladinha Meu amigo me falou que você vai ficar tonto Se fosse pra não ficar, bebia água H2O Tô toronto, eu tô tonto, tô tontinho, tô toronto O balde já entornou, eu tô querendo outro codó Agora tá melhorando com cerveja e cachaça Vou beber uma cerveja geladinha pra escolher Uma cerveja geladinha, geladinha vou beber Vou beber uma cachaça e uma cerveja geladinha Meu amigo me falou que você vai ficar tonto Se fosse pra não ficar, bebia água H2O Tô toronto, eu tô tonto, tô tontinho, tô toronto O balde já entornou, eu tô querendo outro codó Agora tá melhorando com cerveja e cachaça